Eleitores que se declararam com alguma deficiência é o maior da história das eleições no Brasil. Por isso, o TSE determinou que medidas de acessibilidade fossem adotadas. Vamos ver da reportagem da Marissa Machado. Há oito anos, a vida de Anderson mudou completamente por conta de uma doença degenerativa. Ele perdeu a mobilidade da perna e hoje precisa usar cadeira de rodas para se locomover. Os desafios que enfrenta todos os dias são muitos. E o maior desejo é poder ter uma vida normal, que segundo ele, só é possível através da acessibilidade. Porque muitas pessoas pensam que acessibilidade é ajudar o deficiente. Não, ele também quer ser uma pessoa normal, igual, igual a pessoa que anda. Entendeu? Não quer dizer que eu sou deficiente e eu também não posso ir em determinado lugar. O jovem sempre foi uma pessoa ativa na política. Desde os 16 anos é eleitor. Porém, em 2016, ano que começou a andar de cadeira de rodas, se deparou com um novo problema. A dificuldade em chegar até a sessão eleitoral. Algo que só conseguiu graças à ajuda de pessoas. Na eleição seguinte, decidiu mudar o local de votação para não passar pela mesma situação. Estava no colégio Francisco, mais próximo da minha casa. E aí, eu até não me importava que era no primeiro piso. E aí, a partir do momento que eles começaram a transferir a minha zona eleitoral no segundo piso, eu comecei a ter dificuldade para subir a escada e tal. Aí, eu tive que transferir aqui para esse colégio que eu pensei, aqui não tem como eles colocar a minha zona eleitoral no segundo piso, porque aqui é tudo no primeiro andar. Assim como é para Anderson, outras milhares de pessoas têm dificuldades de subir uma escada como essa. Nas principais cidades do litoral norte, cerca de 5 mil pessoas têm algum tipo de deficiência. E situações como essa, principalmente para quem tem alguma dificuldade de locomoção, pode ser um empecilho na hora de exercer o direito de cidadão. Dificuldades que também são encontradas por quem é surdo. É um lugar grande, não tem tantas informações, tem que ficar perguntando. A questão de vídeo não tem, né? Perguntar onde é que é a minha sessão, é para lá, é para cá. Então, é muito confuso. O surdo acaba perdendo essas informações. Então, se tivesse uma intérprete, por exemplo, acompanhando o surdo, seria muito mais fácil essa comunicação, levaria ele até a sessão, né? Porque o ouvinte direto já sabe as informações e já vai, né? Mas o surdo, não, demora até entender qual que é a fila que ele precisa ir. A gente fala, não, mas não é essa fila, quando chega na hora, é na outra. Márcio, que também é surdo desde o nascimento, conta que aos 18 anos, quando começou a votar, não existia nenhum tipo de inclusão. Nem mesmo era possível saber qual eram as propostas dos candidatos. Algo que, segundo ele, já melhorou. Mas que, com a devida acessibilidade, pode se tornar o ideal. Aqui no Brasil, veio uma lei, né, com a questão de interpretação na parte de libras. Então, poxa, posso dar minha opinião, que eu concordo, não concordo? E aí, começou a melhorar a parte de acessibilidade, né? E aí, os surdos tiveram as opiniões, enfim, acessibilidade, entrou aquela tal da janelinha, né? E a gente começou a entender, então, esse processo de votação e foi espalhado, né? Mas, antes disso, eu não entendi. Agora, sim, eu acompanho e eu sei em quem votar. Neste ano, o número de eleitoras e eleitores que se declararam com alguma deficiência é o maior da história das eleições no Brasil. Por isso, nessas eleições, o Tribunal Superior Eleitoral determinou que medidas de acessibilidade fossem adotadas. Todas as urnas eletrônicas disponibilizadas no dia das eleições irão apresentar intérpretes de libra na tela, teclados em braile, recurso de libras, áudio, além de garantir o direito de um acompanhante para o eleitor que tem alguma deficiência que o impeça de votar sozinho. Esse acompanhante não pode estar a serviço de partido político, nem da justiça eleitoral, também não pode ser mesário. Tem que ser uma pessoa de confiança, de indicação do eleitor e que será identificada com o mesário, constando o seu nome na ata. Nos locais de votação, também terão profissionais para orientar quem tem alguma deficiência até a sessão. Nós temos os que chamamos de delegados de prédio, que eles são os responsáveis pelos locais de votação. Esses delegados de prédio, junto com seus auxiliares, que são todos convocados e treinados pela justiça eleitoral, eles têm também essa incumbência que a gente chama agora esse ano de coordenador de acessibilidade, que vai orientar as pessoas, vai conduzir da melhor forma até a sua sessão de votação. No próximo bloco...